É só os índios mais pesados da tribo que incender isso é batalha Batalha, batalha, batalha É só os índios mais pesados da tribo que incender isso é batalha Aí ó, irmão, então façamos assim É o criolim, o tempo tá perdido, sei que criolim Se é que cê entende, cê criou a cadeína Mas hoje no cristalícia vai perder aqui na rumba Sabe por que essa é brincadeira? Eu vim pra separar os poetas dos Rafa Moreira Essa é a diferença, tá me mandando mano Porque nessa fita já vai chegar te matando Nesse jeito agora minha rima propaga Eu não criei o li, mas eu compartilho a catuaba Eu sou goiano, entendeu? Essa é a cena Agora eu vou te mostrando onde que tá seu problema Você falou do Fri, Rafa Moreira Eu separo o neguinho do cacheta do MC Gui É muito mais complexo, cê é da Bahia Então deixa de preguiça e faz o freestyle tudo Mas cê sabe que nóis chega no rongo Corra de catuaba ou favela é corote de morango Cê vai morrer, esse é o sangue Joga a mão pro outro, nóis é vodka com tang Vodka com tang, desse jeito Cê bebe é tutti-frutti Todo mundo que fala disso perde o respeito Vodka com tang, caralho Cê é no silonco, cê é absoluto Mas se o rap é voar, eu sou um passarinho Fala de no silonjo, eu vou te tirar do ninho Aê, cê não entendeu? Eu não ser meu fã Nessa parada seu pensamento é tipo não Fala de managem que trofou em primeiro, mano Ei, ei, ei Desse jeito, falo de novo Eu não te tiro do ninho porque você ainda tá no ovo Então deixa crescer primeiro e criar Pra depois você querer alguma calabra pra eu criar Demorou Fazendo freestyle, cê sabe, eu falo pra juro É me falar que eu tô no ninho É porque trepistar em Gol Matuê Chama de urubu Eu te falo que eu faço rap sem cobiça Eu que sou urubu E tá dando vontade de torar essa carniça Porque eu te falo que é certo Eu vou falar Essa carniça cheira rosa Então só vou observar Mano, sérios problemas com esses mic, velho Vamos tentar resumir isso da melhor maneira, velho Caramba, mano Vamos lá, família, barulho, para as rimas do Geek Crioli 1 a 0 Geek Crioli recomeça Eu quero ver, eu quero ver Strike Testa o seu, mano Agora que eu recomeço É o segundo house A hora que eu não tropeço Aproveito o beat e refaço o primeiro Porque hoje eu jogo a cinza no cinzeiro Você vai se queimar desse jeito igual PM E dessa cinza eu renasço igual uma fênix Vou quebrar sua cara Mostrar que cê vira Porque eu sou ganhando na sua cara Eu danço com a tira Aê, 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 aê Aê, aê Cês viu o que ele fala no fim? É o segundo round Temos o Sherlock Holmes aqui Caralho Quando que cê descobriu? Na moral, meu mano, eu não faço isso por viu Cê sabe, né, meu mano? Pode crer Até porque na fita, no freestyle, sozinho Mas quem tá em falta Até falei do mato E Joga a mão pro alto que eu mato o cara E é só pra ficar de alta Geraldo do caralho, é uma bosta Não precisa ser Sherlock Holmes Só o guardinha da praça é nossa Pra identificar toda a sua ruindade Por favor, manda uma rima com mais qualidade Tudo bem, não se esconde Não é Sherlock Holmes Me garanto sozinho Ele com bonde Aê Fique 007 Já que cê não pega Eu percebi que cê é pivete Pivete o caralho, vou explicar Eu sou este vencigal E puro de matar Então pode tentar Desse jeito não se iluga Pode tentar mais vezes Que tu não me derruba Não derruba a suave Mas sabe né mano Que nós vai rimar na nave Até porque eu demonstro o nível No caso eu sou Tom Cruise E ganha do Geek A missa é impossível Palmas pra essa batalha família Ninguém puxou o terceiro Que nós ficamos naquela expectativa Certo Barulho parece que mandou Crioli Geek Crioli Geek Mãos para o Crioli Mãos para o Geek Geek Próxima fase